Jurrasco na haja, tudo arregado Na JBL, achatamboza embolado Então, senja querina, gomex e suave braz Gosto de hotelão misturado com o haja Esse ano de 2020 foi tipo um aprendizado, né, mano? Pra gente... Todo mundo amadureceu, acho que 10 anos, se fosse viver normal Todo mundo em casa querendo trabalhar, naquela ânsia de trabalhar, aquela vontade de trabalhar Parecia um sonho, naquele momento parecia um sonho Eu olhava pro lado e via as pessoas trabalhando, as pessoas animadas, felizes O que a gente tá vivendo não é fácil E poder ver a gente trabalhando, mesmo com todas as dificuldades Foi, pra mim, foi bem emocionante Então nós entregamos um trabalho acima de tudo por ele A gente vai conseguir transmitir essa energia de esperança mesmo, de música, de felicidade É muita coisa boa, muita música realmente boa Todos os ritmos, tudo que o Kevin é Eu acho que a gente tentou trazer um pouco do baile de favela, das comunidades, da alegria É um DVD dinâmico, alegre, como todas as músicas do Kevin Acho que o Kevin é um artista diferenciado Eu tô pra ver um artista como ele, o cara que escreve, compõe, produz e é a voz Eu, particularmente, não conheço Então, assim, o Kevin é sensacional Esse ano todo mundo tem que ser mais responsável Quando tiver com dinheiro Quando tiver curtindo o momento que a sua família curte mais Desejo muito trabalho pra 2021 Muita coisa boa, muita realização, muita saúde, que é o principal, né? Lembrar do que aconteceu em 2020 e, tipo, fazer, tá ligado? Tipo, diferente do que a gente fazia antes de 2020 O que eu desejo pra 2021 é sair com a turnê Todo mundo ama o Cris, é óbvio, né? Pelo amor de Deus O mais rápido possível, por favor Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa e toma Que é especial, tem prioridade, zona Relaxa, relaxadinha, relaxa, relaxa, dona Que é especial, tem, tem, tem Relaxa, relaxadinha, relaxa e toma Que é especial, tem prioridade, zona